Bem, mais uma vez, estou aqui para mostrar para vocês agora um vídeo, um replante, né? Dessa assim, vídeo aqui, que está bem, assim, já secou a arte floral dela, ela é esverdeada, as flores saíram assim, uma cor meio verde com amarelo, então assim, a arte está bem sequinha já e aí ela está sentida, está algumas amarelinhas e tudo, eu vou, tem várias mudas aqui, eu vou plantar nesses vasinhos aqui, ó, vasinhos menores, mas não é o ideal, porque assim, vídeo gosta de vaso grande, né, como esse aqui, mas eu vou deixar, a maior aqui, eu vou deixar no meio aqui e vou tirar essas pentes que estão aqui, ó, olha que lindo esse broto que está nascendo aqui, está vendo? Então assim, eu vou, olha, tem mais aqui, então eu acho que bobagem, já está tudo embatumado, apertado aqui, vou trocar esse distrato, tá bom? Tá bom. Gente, eu estou tentando tirar ela daqui, não consigo, assim, vídeo, vídeo, é muito difícil tirar, vou ter que molhar para sair tirá-la daqui, vou, volto já. Gente, ficou muito curso com essa, fazendo assim, enfiando a faca aqui do lado, consegui tirar, pedi ajuda também a minha filha, olha só, olha que dó, fazendo aquela arte floral aqui, olha aqui, olha as raízes como estão, gente, gente, nossa senhora, que dó, só tem raiz, nem nem substrato mais, olha, tem cuidado com os brotinhos novos que estão aqui, olha, tudo podre já, olha, não tem raiz quase nenhuma aqui, vou cortar, porque não tem raiz boa, olha, só raiz, até que essa aqui está, ah não, está tudo mole mesmo. Meu Deus, aí eu vou tentar tirar aqui a haste, né, o doutor, que estava com um doutor de ferro aqui. Nossa, muito, precisamos, urgente de mudar mesmo o vaso, agora eu vou ver o que tem de raiz que está mais ou menos, olha, tudo podre, tudo já morta, quase nada de substrato, praticamente nenhum. Volto, vou fazer uma limpeza melhor, lavar e volto. Gente, vocês não podem imaginar como é que eu estou lutando com ela aqui, é difícil demais tirar sem machucar, e tem uma, olha, tem uma raiz bonitinha aqui, eu tenho que ter cuidado, não posso tirar, mas tem as, tem raiz demais, ela está presa demais, sabe, então tem que tirar pelo menos três frentes aqui, ó, né, essa aqui é um broto lindo que eu tenho que ter cuidado também de não machucar, vê se eu tiro, olha só, acabei de estragar um, tirar um brotinho, ah não, isso me dá tristeza, gente, não vi, olha, tá vendo, eu vou ter que tentar na força, isso que eu não queria, sabe, mas é muito difícil mexer, olha, vou ter que cortar aqui mesmo, e separar elas aqui, e retirar, sem que machuque, olha, essa aqui saiu uma, e aí, olha, cortando, a tesoura estava esterilizada, mas também a areia, a terra, o substrato aqui, não adianta, né, vai ter que tentar preservar as boas aqui, né, e os brotos, que não posso ter descuidado não, o que aconteceu aqui, você viu, ai, isso foi falta de atenção, olha aqui que eu consegui separar, uma parte aqui agora, eu tenho pouca força também, ah, meu Deus, olha, mas ainda tem, aqui, vou tirar, vou cortar a haste floral, a haste floral aqui, que ele acabou de ligar, né, ela bem lá embaixo, e vamos dar, com muito cuidado, para não, já estava sequinha, está vendo, uma florzinha ainda, não tinha aqui, não, vou poder tirar mais uma aqui, e depois vou ter que pôr bastante canela aqui, olha só, aqui tem mais uma, olha, com dois bulbos aqui, dois, três bulbos, esse aqui está até meio velho, assim, mas vamos ver, né, aqui que dá, vou deixar ele aqui, não vou fazer limpeza, não que vai se sentir muito, já está sentindo por causa das, sem, das, quase sem raiz, olha, nem raiz nenhuma, quase com o outro, não, eu espero que não, olha a quantidade de raiz, que está saindo, se não cortar mais, porque não adianta, ficar com essas raiz, se elas não estão, não tem nada, não tem, não tem, não deixa ela sem nada, posso, para ver que o pior, elas não, não conseguem, sobreviver, né, tem algumas branquinhas, mas, a maioria está murcha, muito complicado de mexer, tem um pouco no perco, se eu não fizesse essa limpeza hoje, essa semana, eu acho que ela não ia resistir, eu vou lavar lá, mais um pouco, e volta, para a gente, substrato, pouquíssimo, mas, muita terra, é, muita, é, muita terra, muita raiz mesmo, podre, né, então, aqui, agora, eu estou terminando, e vou colocar canela, que eu nem vou tirar mais, não, porque, senão ela vai ficar realmente, sem raiz nenhuma, hoje, eu não vou voar, não vou molhar, nem nada, deixar só, depois que eu plantar, eu vou, é, deixar ela aqui, dentro do, do substrato, né, e, deixar ela, com a canela, que ela vai ficar, bem mais, assim, descansando, para ela poder cicatrizar, e, e, as luzes tem que, descansar, porque tem umas raízes boas, aqui assim, já dá para ver, tem umas durinhas, pouquíssimas, mas, vamos tentar ver, se vai dar certo, tirei essas, essas casquinhas, que ficam em volta, untei bastante, e agora, que eu vou colocar canela, com a canela, com a canela, com a canela, com aquela cinta, né, olha que bolotinho mais lindo, eu tenho medo, eu fui pegar aqui, eu fiquei tão triste, com a canela, que bolotinho lindo, agora, falta de cuidado, na hora de tirar, não tem que ligar ali, muito cuidado, são muito frágeis, né, então gente, agora, nós vamos preparar, para fazer a, aqui estão os vasos, bem esterilizados, lavei, coloquei, eu vou tirar isso daqui, e já vou, aí gente, esse extrato, super coroso, tem, carvão, areia, terra vegetal, algumas pedrinhas expandidas, apesar que eu não acho legal, a pedra expandida, mas eu pus brita no fundo lá, e pedrinhas, pedras, pedrinhas assim, sem ser, mais cascada, e, o que tem ali, vou colocar um pouquinho de esfagno, também, e, eu vou tirar um pedrinho, e já vou começar a montar os vasos, começando por essa, já coloquei lá, é, a grita, pedacinhos também, de, é, de isopor, agora, eu vou pôr uma camadinha, a outra coisa, gente, furei, né, vocês viram que eu furei, aqui dos lados, esse aqui que é pequenininho, é pequeno, esse aqui, esse vaso pra ela, mas eu vou, depois eu mudo de novo, que eu vou evitar que aconteça aquilo, né, deixa eu comer uma mudinha só, aqui, até que dá, vou tentar postar isso aqui, aqui eu coloco, uma fina camadinha, só pra, vem na senta aqui, faço uma caminha, né, pra ela, um pouquinho de esfagno, agora no fundinho, porque como vai ter bem, bastante furo, então não vai dar, não vai acontecer dela ficar, encharcada, aqui eu vou colocando, sem jeito, essa parzinha, pra mim é outra, esse é o de que eu pus, tem uma pequenininha, que é bem melhor, de mexer, com essas pedras aqui, vou encher mais com a mão, transformar o mesmo, sabe, gente, negócio de lubas, né, pior é que eu ponho lubas, mas não dá certo, vou ter que fixar ela com arte, com um doutor, porque, uma apertadinha, pra ela não fique frouxa, porque, como a gente sabe, as orquídeas não gostam, de jeito nenhum, de sentir, presas, que os bulbos sempre pra fora, mesmo aqui, agora eu venho, essa é uma, que tá mais sentida, que ela tá amarela, vamos ver que que vai, eu vou pegar, um doutor, só pra ela não ficar, colocar, nessa, aqui, pra ela ficar mais fina, e já vou passar pros outros, né, então, tá prontinha, todas as plantadinhas, aqui, agora falta, fazer uma adubação, porque ela passou, com muito estresse hoje, tadinha, de uma muda, que era, que tava nesse vaso aqui, que ainda ficou bem cheio, olha quantas, quantas bulbos, ficaram com três, quatro bulbos, tem um grande aqui, um aqui, né, três, dois, três, nesse grande, quatro, então, esse aqui, ainda tá com tamanho bom, ainda tem um aqui, pequenininho, aqui pra baixo, aqui, mais velho, então, como eles, passaram, agora eu vou fazer, eu deixei de molho, aqui, isso, aqui, aquele, proposto, né, de adubo, que é feito com vários tipos, de farinha de osso, com, é, torta de mamona, quem, quem, viu o meu vídeo, ele deve saber, vocês podem procurar, quem não viu também, né, pode procurar, então, aqui, gente, depois feito isso tudo aqui, eu vou, colocar o adubo completo, quem não viu, como eu fiz, eu ensino, um dos, dos vídeos, né, como eu fiz, aqui, ó, aqui está ele, o adubo completo, que é feito com um monte de, de coisas, né, canela, farinha de osso, é, torta de mamona, pó de café, cinza, então, é um completo, né, é um tom completo, e casca de lobo, também, eu vou colocar, eu coloco aqui, pra que depois, eu vou colocar, em cada vasinho desse, né, por umas duas criancinhas, venho, faço essa trouxinha, né, corto o paninho, né, de TNT, e aqui, eu vou jogar aqui dentro, ele vai ficar aqui por uns 5 minutos, aqui já tem que ter mais tempo, então, aqui eu posso colocar, olha, aqui do ladinho, uns pouquinhos, ele vai ser liberado, os que já estão mais pra baixo, é porque já ficou bem molhadinho, e aí ele pode liberar mais rápido, isso aqui, e, eu fiz um pouco maior, pra essa querandona aqui, né, tá aqui do ladinho, e esse aqui também, o único tutor, que eu coloquei, foi nessa aqui, que eu achei ela, meio, insegura, mas os outros ficaram durinhos, olha gente, tá durinho, tá, bem firme, não, não precisa de tutor, eu vou fazer uma brincadeira, eu tô achando que, não, eu vou pôr sim, eu acho que eu vou amarrar um tutor, meio assim, porque, eu não consigo ver aqui, não vou pôr do lado, tá, vou amarrar, meus Deus, tá, e, com essa aguinha aqui, gente, como eu disse, eu não ia voar, mas, como essa água, tá, puro adubo, eu vou colocar, um pouquinho de água, só, aqui, pra, ajudar, não é, eu, por mim, eu acho que, seria ideal, não voar hoje, pra não tirar, então, eu vou jogar mais longe, aqui, né, melhor, eu vou aproveitar, essa água, que tá, bem cheia de adubo, bem rica, né, em nutriência, e ainda, pra terminar, eu coloco, um pouquinho de cálcio, né, de casca de ovo, puro, pra dar uma, uma ajuda, pra dar uma força, né, de cálcio, nessas, novas raízes, que vão sair, com proteção, né, tudo, a gente, casca bem picadinha, de ovo, e agora, eu vou passar, assim, uns dois dias, sem aguar, vou deixar ela, adaptando, um pouquinho de água, que eu puro, não deu nem, pra molhar o substrato, direito, certo, e aí está, gente, olha que lindeza, vou mostrar de longe, aqui, olha só, que coisa linda, essa que está mais sentidinha, porque está com as coisinhas amarelas, folhas amarelas, devem cair, rapidinho, olha o broto, dessa aqui, que maravilha, tá linda, essa também tem um broto, muito lindo aqui, e isso aí, agora vão ficar ali, junto com as outras, né, e depois eu quero fazer, a mudança dessa daqui, ó, essa aqui está bem cheia, e essa aqui também será a próxima, essa aqui é um oncídio, vou fazer a mudança dessa também, tá bom? Então, quem assistiu e gostou, desculpa ter sido um vídeo, assim, bem longo, né, que a gente vê passo a passo, não é isso? Então, dê uma curtidinha, um joinha lá pra mim, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, por favor, compartilhe, e faça perguntas, e deixe o seu recadinho pra mim, que não gostou, que gostou, são críticas, são muito bem-vindas, tá bom? Então, beijo, beijo, boa noite, tudo de bom, tchau, tchau,